Eu gosto de gente, com cara de gente, que não se esconda atrás de make, de fake, que mostra a realidade com a beleza do coração. Não é sobre roupa nova, pois quando o que vem de dentro se mostra primeiro, ofusca todo o restante sem nenhuma complexa razão. É o que é, e isso basta. É, eu sei o quanto foi difícil chegar aqui, eu sei o que a mente é capaz de produzir mais, por onde for floresça e nunca esqueça. O impossível tá dentro da sua cabeça, depressão é o mal do século, me diz aonde foi parar teu sonho, tua força e a vontade de lutar. Ah, eu sei que aí dentro ainda vive aquele que crê, não é simples, ninguém disse que ia ser, fazer o mundo acreditar que ainda dá tempo de se salvar. Mas eu vou provar que dá, que você vai ver, atravessando a cidade, pra fazer um show que ainda não tá lotado, material pesado, mas aí se faltava sim de verdade, fica à vontade, pode comprar o meu CD e me ouvir, que minha voz seja a luz, que ilumine seu ser, o seu sonho é luz, deixa o amor vencer. Que minha voz seja a luz, que ilumine seu ser, o seu sonho é luz, deixa o amor vencer. Semina não corre, é malpita, se explica, se explica, se justifica, o meu corpo é meu e não faz parte do contrato, é imã. Você também se identifica, e a maquiagem disfarça, a vida levada na desvantagem, o impossível não existe na minha vida, pra quem vive o que eu vive, os sonhos só podem ser em vão, caneta e papel na mão. Essas são as nossas armas, porque a casa grande surta, quando a senzala vai à luta, e já disse marechal, eu amo tanto o que eu faço, que esse amor, vai ser possível, que o meu sonho ainda vai ser real. Que minha voz seja a luz, que ilumine seu ser, o seu sonho é luz, deixa o amor vencer. Que minha voz seja a luz, que ilumine seu ser, o seu sonho é luz, deixa o amor vencer. que minha voz seja a luz, que ilumine seu ser, o seu sonho é luz, deixa o amor vencer. Oi, gente, eu sou a Níria Wehler, Merce Souza, Davi Oliveira, é com imensa satisfação que a gente está aqui, nesse evento lindo, fazendo essa participação. Eu espero que vocês gostem, e se vocês gostarem, não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais. Um beijo, e um lindo evento pra vocês. Era uma vez, em um lugar não muito, muito distante, uma história de verdade, que fala de princesas da realidade, aquelas que peitam a vida e fazem delas seus próprios contos de fadas. Desconstruindo e inspirando, elas seguem com suas falas. A moral da história é que quando uma se liberta, todas soltam suas amarras, se levantam, ecoando o sonho de todas, regando o mundo com muitos gritos de liberdade. Eu me libertei Querem me definir pra ser Deles mais uma Nem sequer reparou na luta Mal me olhou, definiu minha conduta Foi na rua que eu me criei Meu caminho fui eu que trilhei Na vida só eu sei Quantas vezes me calei Não nasci pra ser dona de casa Eu vim pra ser dona do mundo Detonei com os contos de fadas Que me contavam antes de dormir Não podia cantar, eu cantei Não podia sonhar, eu sonhei Não podia falar, eu gritei Tentaram me calar, me empoderei Eu me libertei Eu me libertei Do padrão de vocês Eu me libertei Eu me libertei Do padrão de vocês Eu me libertei Eu não sou dele, eu não sou sua Eu não sou santa, eu não sou pura Eu sou minha No meu castelo eu sou rainha Súditos não quero ter Quero rei ao meu lado assim Juntinho eu e você Juntinho eu e você Geração que ama e não fala Geração que sente se calar Jogos de ego gigantes Corações partidos A todos os instantes Não podia cantar, eu cantei Não podia sonhar, eu sonhei Não podia falar, eu gritei Tentaram me calar, me empoderei Eu me libertei Do padrão de vocês Eu me libertei Eu me libertei Do padrão de vocês Eu me libertei Eu tava sentada em casa Pensando no que eu podia fazer Mas o que fazer Desprotegida Nossos corpos sempre encontram Suas balas perdidas Parem de nos matar É que me falta o ar Eu, eu não consigo respirar Porque o sangue que corre Nas minhas veias É o mesmo que escorre Das suas mãos Me diz quem nos protege Se a gente não se unir E no final Quem cuidar da gente Quem calou meu ancestral Tenho um plano muito louco Pra calar meu descendente Reescrevendo a história Que eu não assinei Da onde eu venho Todos pretos e pretas Forever Wakanda Me tira do tronco Meu lugar é no trono E o meu lema E o meu lema é Pretos no topo Me diz quem nos protege Se a gente não se unir E no final Quem cuidar da gente Quem calou meu ancestral Tenho um plano muito louco Vai calar meu descendente Reescrevendo a história Que eu não assinei Da onde eu venho Todos pretos e pretas São rainhas e reis Me tira do tronco Meu lugar é no trono E o meu lema É pretos no topo Vidas pretas e vidas indígenas Importam sim Não venha me dizer Que é mimimiça Porque a minha dor Não dói em ti Nós tivemos terras E corpos invadidos Mortos e destruídos E por todos Que se fazem ancestralidade Eu não vou me calar Diante da realidade Parem de nos matar Que a minha voz Não seja calada E sim fortalecida Por mim e por todos nós Eu convido Mercer Souza Pra fortalecer Com a sua poesia Não quero migalhas Chega De mordaça De batalhas Tudo isso cansa Leva o peso E a força da herança Com a responsabilidade De seguir em frente De agora buscar Fazer diferente Com a mesma garra Tão evidente Mas se você não escuta Não é minha culpa Não é nossa culpa Sigamos na escuta Do coração De revolucionar-me Por mim Por mais uma irmã E um irmão É por nós O tal do nós por nós Que nos sustenta Quando parece ruir o chão Chega Já não tem mais desculpas É questão de honra Tapar olhos e ouvidos Para as tuas opiniões E vencer Sem precisar Do teu parecer Me solta Sou livre Nasci Livre E não vou devolver Na mesma moeda As atrocidades Vou sair por aí Exalando liberdade Construindo minhas oportunidades Chegando no topo Sentando no trono Que eu escolho sentar Sem chibata levar Esse lugar é meu por direito Antes das terras Que tu fez questão Dos meus ancestrais arrancar Vou evoluir tanto Que ainda vou te ver Aplaudir o meu povo de pé Tenho fé Sigamos na corrente Na luta De resistir Para existir O lema É evoluir Sem temor Na paz E no amor Quem matou meu ancestral Tenho um plano muito louco Pra calar meu descendente Voar pra longe Que o horizonte Não é limite Voar pra longe Que o horizonte Não é limite Eu lembro do quanto você pediu Você orou E seu momento chegou Chegou Eu vejo nos teus olhos O teu maior desejo Mas não o sufoque por medo É o amor que salva Esse mundo Não sonhar é ato de coragem É revolução E essa razão Da sua criança ser Quando crescer Se pergunte quando achar Que se perdeu de você E aí, mano? Você cresceu? Qual vai ser? Se tá ouvindo esse som É porque sabe Que não pode desistir Não pode desistir Se algo em ti ainda grita Vai pra cima É porque você também acredita Tanto quanto eu Que esse sonho não morreu Então sonha Você é Passar o livre O quanto por medo Você deixa de ouvir o coração Se perde, se prende Na razão que na real Não tem razão de estar ali De existir De fazer resistir Ao mar de emoções Que necessita fluir Expandir Evoluir Se esvair pra te transformar Te revolucionar Honre tuas raízes Mas enalteça as suas asas Entendeu? Honre as tuas raízes Mas enalteça as suas asas Voa pra longe Que o horizonte Não é limite Voa pra longe Que o horizonte Não é limite A tua mente É tua própria prisão Sua mente É sua própria prisão Tua mente É Re-po-ru-ção É sua mente É sua própria prisão Sua mente É sua própria prisão Sua mente É Libertação Você é Passar o livre Passar o livre Você é Passar o livre 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 Obrigado.